Estamos agora no porto de Micolus, esperando aqui, ó, a ponte de café. Nós vamos agora para Santori. Chegou meia hora atrasado, né? E olha, muita gente aí. Você pode comprar participado pela internet, tá? É, 300 e pouco, dependendo se você comprar menos, mas pode comprar também na hora aqui. Só que eles sempre saem, assim, a partir das 9 horas, né? Amanhã. E 300 reais para cima a entrada. Nós entramos já no barco. Gente, a entrada é muito rápida. Eles ficam, go, 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 muito rápido, porque eles peste o portão, muito rápido, tá? E reparem bem onde é o porto do seu bilhete, tá bom? E aqui, ó, tem bar, banheiro, só com dois andares, três andares. Guarda-maio embaixo. Gente, você chegou no porto de Santorini, você vê os ônibus, olha. Eles têm um nome aqui, então vocês vão sair, tá? Os perigos, um turista, assim, vai, vai deixar um com vocês, vou até um com vocês. Quanto é? Quanto é? Dois euros. Dois euros. Dois euros. Dois euros. Dois euros. Dois euros. Vamos pegar esse ônibus para pirar, ea, checo, ea. Noche pa. Adair, nossa amada. Thank you. A gente vai ficar bem perto do nosso hotel e a gente vai ficar comigo. Gente, aqui na Parada, no dia, a gente parou no restaurante aqui e os preços, olha, servem café da manhã, almoço, janta, né? Aqui passando, vamos dar uma olhada, em outro caso, sanduíche, salada, pasta, crepes, pizza, um, gogi, um, teca, leafy, ice cream, fresh juice, coffee. A caipirinha, gente, com a caipirinha, 10 euros, a caipirinha é mais cara do mundo. Só para você dar uma olhadinha aqui como são os preços em Santorino que nós pedimos aqui nesse restaurante. Eu pedi nesse calor, eu pedi um cappuccino, 3,50 euros e a coca aqui está 3,50 euros também. Eu pedi aqui um prato de carbonara, 10 euros. A Ju pediu aqui esse prato aqui, esse hambúrguer. Eu já venho com a batata ou molho por 12 euros. Se você quiser transferir a departamento para vir para o Banco do 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 Banco, e a gente vê o pão do céu mais bonito do de Santorino. Gente, não é só uma cúpula dessa assim que tem a Zuzinha, né? São várias, pode ter uma olhadinha. Não são muitas, mas tem outras espalhadas, tá? Já que a gente veio esperando todo o sol. Tchau. Gente, há muito restaurante, né, coloca o cardápio na costa, né, assim, na parede e você não precisa entrar pra perguntar, né, você só faz olhar o preço, né, assim, se dá pra você. Gente, o espetinho tá 4 euros, tá, batata, pão, limão e carne de porco ou frango. E um refri de 50 euros. Gente, acordamos 6 horas da manhã pra vir tirar foto em Santorini, mas o povo já tá na fila ali. Gente, pra você que vem sacar dinheiro na Europa aqui, olha, tem vários caixas, no Brasil a gente fala caixa 24 horas, né, e aqui é a ATM, e aqui tem muito, né, aqui na, eu achei na Santorini muito a ATM. Gente, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho o nosso hotel, tá, nós estamos em Oia, que se escreve Oia, mas fala Ia, né, então aqui nessa localização é onde acontece, né, o ponto sol mais bonito de Santorini. Então, geralmente é um pouco mais caro do que Fira, né, que é aqui também, né, mas hoje a gente vai pra Fira, a gente ficou só um dia aqui nesse hotel, tá, e ele é bonitinho, gente, muito bonito, tá. Aqui também, aqui perto tem a igreja, a gente vai fazer belas fotos, a piscina, onde a gente já aproveitou essa piscina, e tudo isso é um hotel, gente. Os quartos são nossos, é de dois andares, nosso quarto, tem tudo lá dentro, né, cozinha, sala e um quarto, né, e olha, eles são bem, bem gregos, bem Grécia. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, o nome do hotel, gente, eu não sei falar, mas é Atril, né, que a gente lê em português, Atril, então vamos lá. Aqui, tem a massa alconar, mas até dentro, aí, tem aqui, tem aqui, tem aqui, fogão, frigobar, ó, olha, nossa pequena sala, com TV, com sua vozinha, aí, pra cá, pra cima, é o nosso quarto. Agora, aqui, já tá as nossas coisas, né, a gente vai sair hoje, foi só uma diária mesmo, só pra dar close, tá, aí, aqui é a nossa varanda, tá, tá, é de frente pra piscina, ó, tá, é bonito, gente, assim, só que por dentro, ele tentou ser mais deficiente, né, que é a nossa bagunça, que é o quarto e o banheiro. Ah, tá bagunçado, mas hoje a gente já vai arrumar, a gente vai embora. Gente, nós estamos aqui no centro de Santorinho, né, ou, Fira, né, que é em Santorinho, aqui já não tem muito, aquelas casinhas brancas, bonitinhas, é mais sempre cidade mesmo, né, é, casas normais, tem algumas, né, lojas, então, é isso pra fazer, né, Santorinho, é, é mais pra relaxar mesmo, né, e tirar foto lá em Ia, né, as hospedagens em Ia são mais caras do que aqui em Fira, né, então vamos dar uma volta. Gente, nós não vamos fazer os passeios, porque não dá mais tempo, né, mas aqui tem vulcão, né, eu acho que pode ir lá, né, fazer alguma coisa, os passeios, né, então aqui são os preços, né, pra vocês anotarem aí, programarem, essa empresa aqui, olha aqui, Santorinho, tá, não tem, eu ainda não vi nem uma daquelas igrejinhas com as púbulas azuis, mas é bonitinha também, pra cá, pra essa parte do rio, né, mas ali pra trás, é mais do que eu se pareço do mar, mas, verdade, perdão, que eu moro em região de rio, então aqui, é o centrinho, eu não vim lá, e a gente fica num hotel mais fobando ali do centro da cidade mesmo, então aqui em Santorinho, você também pode ir fazer, ó, aqui em Fira, eu não vim em Iaí, passeio assim no burro, sabe, nessa paisagem todinha aqui passeando com o burro, tá, em cima do burro. Gente, a gente parou aqui nesse restaurante, tá, Panari, com vista, tá, pro mar, e vamos tomar uma cervejinha, e aqui é o preço, pelas bebidas, das cervejas, tá, vamos dar uma olhadinha, programar pra beber, as pinguicinhas, sim, gente, aqui eu peguei uma cifra, tá, muito gostosa, 4,50, e aí a gente vai com uma cerveja também, 4,50 euros, amanhã 5,50 euros. 5, 5 euros. Gente, ó, Santorinho à noite tem muito restaurante, né, e a noite ficou tão bonita, e é friozinho, sabe, ai gente, eu queria entrar nesse restaurante muito lá mesmo, foi caro. Gente, esse é o nosso hotel aqui em Fira, né, é hotel Babis Hotel, gente, foi 54 euros, né, é uma diária pra duas pessoas, né, então, gente, a dica é essa, fica em Fira, e na hora de ver o pôr do sol, você pega o ônibus, que é 2 euros, o ônibus, e vai pra, olha, ver o pôr do sol, gente, tá, eu, na próxima vez eu vou fazer assim, eu vou ficar em Fira, porque os hotéis são bons e mais baratos. Gente, ontem, né, vocês viram aí, ontem nós fomos pra uma balada, não, não, várias baladas aqui, em Santorini, em Fira, então, assim, olha, gente, olha, onde tem aquelas casinhas, aquelas cúpulas azuis, né, aquelas igrejinhas, é mais romântico, é mais calmo, pra descansar, não tem muita badalação. Agora, em Fira, né, aqui em Santorini, tem badalação, entendeu, tem restaurante bonito também, e tem balada, entendeu, ontem, e todas de graça, sabe, todas de graça, a bebida mais barata era 10 euros, né, graças a Deus eu não bebo, eu não gasto com isso, mas foi muito legal, gente, aqui em Fira, eu gostei de Fira também, né, olha, eu achei muito calmo, é mais mesmo pra casal, passar lua de mel, essas coisas. Olha não, gente, é porque a gente escreve OIA, mas fala IA, tá? Então, gente, essa foi a nossa viagem na Grécia, em Mykonos, e estou saindo de Santorini, né, estamos no aeroporto de Santorini, e eu amei, amei conhecer Mykonos e Santorini. Conheça você também, viagem!